Olá pessoal, beleza? Bem hoje no vídeo eu irei falar sobre um jogo que foi esquecido aos poucos, mas antes não se esqueça de deixar seu likeblocks e se inscreva no canal para mais vídeos assim, lembrando se for fazer um vídeo igual ou parecido não esqueça de deixar os créditos, pois é muito chato vir a alguma pessoa e simplesmente pegar o conteúdo do seu vídeo e não dar os créditos. Bom mas bora lá bem, pra quem não sabe Fergie é uma fã game de PG com tema de FNAF nessa fã game, você tem o mesmo objetivo que no PG, achar chaves para desbloquear lugares enquanto alguém te persegue, e nesse caso esse alguém é um animatronic igual no FNAF, porém com mecânicas diferentes no FNAF, precisamos sobreviver até as 6 da manhã, enquanto no Fergie precisamos encontrar itens para escapar, e isso é bem interessante, e em 2020 essa fã game era muito popular mesmo, porém esse jogo foi derrubado por motivo, desconhecido talvez seja por direitos autorais, mas isso não faria sentido, pois o jogo não sofreu por nenhuma alteração ou remodelação, bem como eu disse, chegada da sua queda o jogo demorou um pouco para retornou e voltou do mesmo jeito que era, porém a sua fama não era mais a mesma, muitas pessoas não jogam mais esse jogo, talvez nem saibam que ele voltou, e isso é muito triste porque esse jogo é muito incrível, uma das coisas que possa ter feito esse jogo perder a sua fama assim como o Puppet é o fato dele ter demorado muito para voltar e quando voltou não teve nenhum anúncio de que ele estava de volta e também acho que seja pelo motivo do dono do jogo colocar skins aleatórias que não tem nada a ver com o tema do jogo tipo colocar skins do Rainbow Friends mano, mas tudo bem pessoas vocês já jogaram esse jogo incrível, comente aqui embaixo, atualmente o dono do Frege adicionou o chapter 5 no jogo e é interessante esse capítulo, porém poucas pessoas jogam esse jogo, esperamos que esse jogo volte a ser famoso, mas então é isso pessoal, espero que tenham, se gostou não esqueça de se inscrever aqui no canal para mais vídeos assim, até a próxima, tchau!